Nossa, acabei de acordar gente, não liga tá, eu tô meio zoada, eu esqueci aqui de passar um recado também pra vocês que hoje, às 8 horas da noite, vai ter live, então não esqueça, 8 horas, nós estaremos ao vivo aqui no nosso canal, esperando vocês pra estarem fazendo aquelas perguntinhas, estarem querendo conhecer um pouco sobre nozes e bater aquele papo gostoso pra caralho, e a gente tem uma novidade pra contar pra vocês, tá, mas iremos contar só ao vivo, só quando estivemos na live, então é isso aí pessoal, tamo junto e até já, já, fui! Ih, meu ali, galera! Isso é engraçado! E aí, pessoal! Ai, eu nunca saio, tudo bom com vocês? Bom, gente, passando aqui pra dar um recado pra vocês, diga, é, vai vir por aí um novo quadro, um quadro novo, caralho, por que você repete o que eu falo e só inverte? Ué, é porque eu quero! Vai vir por aí um novo quadro que se chama Piton Visita, pra participar do quadro, pra fazer esse quadro acontecer com você, é muito fácil! Primeiro você precisa compartilhar esse vídeo no Facebook, compartilhando o vídeo em, como que fala? Público, né? Deixando público o compartilhamento do vídeo, marcando a sua... fazendo check-in na cidade no lugar onde você mora, dando a hashtag Piton Visita, então o que que vai fazer? Você vai compartilhar, compartilhou o vídeo, você vai escrever o porquê, você vai explicar pra gente, vai falar o porquê a gente teria que escolher você pra estar visitando. Então você compartilhou lá, coloca no Facebook, ah, irmãs, vocês têm que me visitar porque eu gosto muito de vocês, acho a Gabriela muito nariguda e a Jéssica achada. Tem que ser criativa o motivo, né, do porquê que a gente precisa visitar você. Aí, fazendo isso, escreveu o porquê devemos visitar você? Faz o check-in na sua cidade onde você mora, né, põe a sua localização ali e hashtag Piton Visita. Só isso, muito simples e muito fácil. Se caso você não entendeu direitinho o que nós falamos aqui, vai estar tudo explicado direitinho aqui na descrição desse vídeo, tudo com as regrinhas, explicando o porquê, tem que deixar o vídeo público, porque se você deixar privado lá só pros seus amigos verem e você não me tem no Facebook, eu não vou conseguir ver que você compartilhou, nem ela, então vai estar explicado tudo aqui na descrição desse vídeo. Então é isso aí, galera, esperamos que esse quadro possa acontecer o mais rápido, possível, pois contamos com a ajuda de vocês. Então é isso aí, bora compartilha, marca seus amigos e é nóis que tá. E não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o canal e sugestões de vídeos nos comentários. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Então é isso aí, pessoal, um beijo, tamo junto e boa sorte.